Ele é um mosquito chamado Culicoides paraensis, é um nome difícil, mas que eu acredito que boa parte de vocês conheçam pelo nome de maruim, ou mosquito pólvora, ou polvinha, que é um mosquito, inclusive, que se assemelha muito mais a uma mosca. O mosquito bota ovo, normalmente, em áreas onde são mais úmidas, principalmente naquela região, na área da serra, em plantação de banana, plantação de chuchu, naquela terra úmida, naquela terra em que você utiliza adubo, inclusive. Era um vírus que circulava muito raramente em algumas áreas da Amazônia, mas que, principalmente, depois de 2023, ele passou a ser encontrado em diversas áreas do Brasil e aqui no Ceará, mais recentemente, a partir de maio de 2024. Os principais sintomas da febre de Oropuxo são três. A febre, como o Nuno está dizendo, mais dor no corpo, que a gente chama de mialgia, dor muscular, e uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, que, às vezes, é muito intensa e muito parecida com a da dengue, que é uma dor de cabeça atrás dos olhos. Então, daí a dificuldade que a gente tem de diferenciar e aí que entra a importância do diagnóstico laboratorial. Os profissionais de saúde, ao suspeitarem dessa doença, eles devem recorrer a uma amostra para a identificação do vírus no nosso laboratório central. O tratamento da febre de Oropuxo, ele também parece um pouco com o tratamento clássico das outras arboviroses, em especial da dengue, né? É um tratamento em que você faz uma reposição de líquido, eventualmente, ou seja, você tem que usar, principalmente, a hidratação oral, está bebendo líquido porque tem perda de líquido, e também o tratamento cotidiano de sintomas, está com muita dor de cabeça, está com férreo muito alta, você tem que usar o antitérmico, usar o analgésico, né? No caso de pirona, raramente o paracetamol, mas isso é muito critério médico. A importância é você sentir o febre, dor de cabeça, dor no corpo, numa área, mesmo que não seja numa área que você ainda não conheça a doença, procure a unidade mais próxima. Este mosquito, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele não indica controle químico, você não lança veneno nele, porque ele é um mosquito que vive ao ar livre, No entanto, algumas casas estão quase dentro das plantações. Daí a importância de você utilizar uma proteção que a gente chama de barreira física. Além do repelente, você utilizar a barreira física, que é você utilizar roupas compridas, sobretudo na hora em que o mosquito tem sua atividade maior. Tanto de manhã muito cedo, mas principalmente à tardinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.